Foi encontrado hoje o corpo do empresário que estava desaparecido há quatro dias na represa de Itupararanga, em Piedade. O corpo de José Alexandre do Carmo Filho, de 40 anos, foi encontrado pelos bombeiros na represa de Itupararanga, no trecho de Biuna. Ele estava a quilômetros de distância do local do acidente. Foram quatro dias de buscas. A família da vítima contratou um mergulhador especializado em buscas que usou um sonar. O equipamento ajudou a identificar o ponto exato onde o corpo estava. O acidente foi no domingo, quando o casal e uma prima foram passear de barco na represa entre Votorantim e Biuna. Por telefone, a esposa do empresário disse que logo na saída para o passeio, um outro barco passou ao lado e formou uma onda. Por causa disso, a vítima caiu na água e foi atingida na cabeça pela hélice do barco onde o casal estava. A mulher chegou a pular na água para tentar socorrer o marido, mas não conseguiu. Essa foto do casal foi tirada momentos antes do acidente. O empresário, antes do barco sair, deu aliança para a esposa com medo de perder quando fosse nadar. A esposa disse que os dois frequentavam a região há mais de 20 anos. O corpo do empresário vai ser velado a partir das nove da manhã em um cemitério particular de Sorocaba. O enterro vai ser nesse mesmo local às quatro horas da tarde.